Chuva no helicóptero, por favor, chove em São Paulo, começa não, né Carol? Já tá chovendo, já faz um bocado de tempo, desde o começo do programa. Nós estamos sobrevoando São Paulo e vamos agora, tem vídeo do Zap do Povo, Zamataro? Vamos lá pro Zap do Povo, que o Brasil tá com a Record, o Brasil está com o Bati. 6h26, põe o Zap do Povo no ar, põe pro Brasil! Zap do Povo! Gira o Zapzinho, gira o Zapzinho, meu Deus do céu, Ligeiro, conta 6h26. Pois é, Bati, olha só a força da água, muita chuva na região de Bento Gonçalves, no sul do país. Água alagou aí essa região, a gente percebe que a rua virou praticamente um rio com tanta água e tanta chuva que atingiu a região, Bati. E pode indo na sequência, Ligeiro, sem perder tempo, na sequência. 6h26, São Paulo e boa parte do Brasil sofrendo com mau tempo e com a chuva. Vamos pra próxima imagem, diga lá, Ligeiro. A gente vê um tempo bastante fechado e muitos raios e trovões em Monte Negro. Olha só o tamanho desse raio, impressionante essa imagem, iluminou completamente o céu de Monte Negro, como a gente pode perceber aí nesse vídeo enviado pelo telespectador. Onde que é Monte Negro? No Rio Grande do Sul, Bati, Monte Negro, Rio Grande do Sul. Ok, podemos ir pra próxima, uma rua completamente tomada pela água, parece até que pirou um rio. Ficou completamente alagada, Bati, engravata aí também no Rio Grande do Sul. A gente percebe que a rua ficou completamente alagada, a água invadiu algumas casas, inclusive levando prejuízo para os moradores ali dessa região que estão enfrentando essa chuva e os estragos provocados por esse temporal no sul do país. Bati. Ok, ok, temos mais imagens. Mais imagens a 6h28. 6h28, uma cachoeira formada no meio de uma rodovia, hein? Uma cachoeira de tanta água que caiu ali nesse ponto, a água se concentrou nesse barranco, tá descendo aí e invadindo essa pista em Monte Feliz também na região sul do país. A gente percebe que foi muita água pela força, né? Parece uma cachoeira, as pessoas param, observam essa cena que chama a atenção, bem numa pista que normalmente é muito movimentada, mas aí a gente percebe que tá com um pouco menos de fluxo por causa desse trânsito todo, por causa dessa chuva toda. Agora mais uma pista completamente alagada com a água invadindo os motoristas ali, tendo que passar por outros pontos, até invadindo a contramão para tentar seguir viagem, porque é muita água nesse ponto da pista. Bati. Sem dúvida nenhuma, e um perigo. Impressionante como tá escurecendo mais tarde já, né, ligeiro? 6h30 e ainda tá claro em São Paulo. Ainda claro em São Paulo, 6h30 no horário de Brasília. A gente percebe que o tempo tá fechado, mas ainda começou a escurecer um pouquinho, mas ainda tem muita luminosidade aqui em São Paulo. Bati. Pois é, e olha que tá tudo nublado. No dia que tiver céu azul, eu acho que vai começar a escurecer 7h da noite.